a ligação falhou sabia que podemos bloquear o sinal do celular com papel alumínio oi eu sou o Victor e hoje a gente vai fazer uma blindagem eletromagnética mas antes se inscreva no nosso canal ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente lançar se você gostar no final deixa aquele joinha e assine o nosso clube do cientista criativo é só apontar a câmera do seu celular para o QR code que está aparecendo aqui na tela para você receber em casa experiências vão na massa de robótica, eletrônica, biotecnologia e se você usar esse cupom aqui você recebe 10% de desconto no primeiro mês e hoje a gente vive mergulhado em ondas eletromagnéticas, eletro que? calma 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 ondas eletromagnéticas são ondas formadas pelos elétrons e coisas magnéticas como imã diferente do som as ondas eletromagnéticas não precisam de meio para viajarem e são graças a elas que temos rádio micro-ondas, raio-x e hoje eu vou te ensinar a como bloquear alguma dessas ondas como o sinal do celular Isaac, você pode emprestar o seu celular rapidinho? Obrigado! Agora eu vou ligar do meu celular, do celular de Isaac, para vocês verem que está tudo funcionando e tocando Agora eu vou precisar de um pedaço de papel alumínio Obrigado, Isaac! O que eu vou fazer? Muito simples, vou pegar o celular de Isaac aqui e embrulhar ele no papel alumínio Tem que embrulhar de um jeito que não deixa nenhuma prestinha Embrulhou, embrulhou, embrulhou bem, legal, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa, hein? Eu vou ligar e vocês vão ver o que vai acontecer, saca só Viu? Não tocou Agora eu vou embrulhar enquanto estiver tocando Olha o que vai acontecer, hein? Tocando Tá ouvindo aqui? A ligação falhou Tá curioso pra saber como funciona, né? Mas pra isso a gente vai usar o conceito de cargas do vídeo de dobrando a água Você pode clicar aqui no card Também vale a pena assistir o vídeo sobre os átomos Também aqui Uma coisa que a Carol não falou no vídeo de dobrando a água É que cargas iguais se afastam e cargas diferentes ficam mais juntas Sabendo disso, o cientista Michael Faraday fez uma experiência Ele entrou numa gaiola de metal e sentou numa cadeira de madeira dentro dela E aí ele soltou uma carga elétrica muito forte em direção à gaiola Como se fosse um raio E... Não aconteceu nada com ele Porque o raio são elétrons E como as cargas iguais se afastam O raio não consegue ir pra dentro da gaiola Porque existe uma barreira negativa afastando ele Quando o raio que é negativo tá chegando na gaiola Os elétrons de dentro da gaiola falam Nossa, olha só, o raio negativo tá vindo A gente também é negativo Vamos correr E eles correm o mais longe possível E o mais longe possível é a parte de dentro da gaiola E por isso que essa barreira se forma Mas Vitor, o sinal do celular não é um raio Senão a gente ia fritar toda vez que a gente usa ele, né? Claro que não é um raio, né Carol? Mas o sinal é uma onda eletromagnética Então a nossa blindagem vai funcionar do mesmo jeito As cargas negativas de dentro vão bloquear o sinal do celular de entrar Ah, mas pra essa blindagem funcionar Ela tem que ser feita com metal Porque no metal os elétrons são livres pra andar por onde eles quiserem Coisa que não acontece em outros materiais Continuem curiosos e até o próximo tech em casa Mas pra isso a gente vai usar os conce... A gente vai... Mas pra isso a gente vai usar o conceito do vídeo de... Mas pra isso a gente vai usar o conceito de... E aí E aí E aí E aí E aí E aí